Olá, muito bom dia amigos, estamos começando mais uma edição do AgroLink News, manhã de terça-feira, hoje dia 10 de agosto de 2021 e no programa de hoje nós vamos falar sobre o crescimento nas exportações do farelo de soja, mais um resultado positivo da oleaginosa brasileira. Ainda vamos atualizar os impactos desta crise hídrica que está afetando a produção no estado do Paraná. Nesta edição também vamos falar sobre a produção de energia limpa, além das estratégias para evitar o ingresso da peste suína africana no Rio Grande do Sul, além de atualizarmos ainda o mercado agrícola. Em agrolink.com.br você encontra todas as informações sobre o agronegócio. No milho as vendas estão travadas no mercado interno. A pressão veio principalmente da retração de compradores que se atentam ao serviço da colheita. Na cana, a menor moagem do centro-sul recuperou o valor do produto em Nova York. Os contratos futuros do açúcar de outubro de 2021 e março de 2022 tiveram altas de até 20 dólares. E o Brasil também bateu um recorde na produção de energia renovável, com destaque para a geração eólica e a produção de energia solar. Também há notícia no agrolink que os preços dos ovos seguem em alta. Já a demanda pelo produto está aquecida, favorecida pelo recebimento dos salários neste período do mês. Estas algumas das principais notícias do agrolink. Faça como se crede e seja parceiro do portal e também do Agro Brasileiro. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Este, então, o recado do Cicred. Passe em uma agência e saiba como acessar o melhor crédito para a sua produção. E na abertura do programa, a gente destaca uma boa notícia do agro brasileiro. É que a exportação do farel de soja bateu um recorde neste ano. E estes bons resultados da soja, a gente acompanha na reportagem de Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. A demanda externa pelo farel de soja brasileiro voltou a se aquecer, levando as exportações nacionais a atingirem, em julho, o maior volume desde 2004. Esse cenário resultou em aumento nos prêmios de exportação, diminuição da oferta de grandes lotes por parte das indústrias no esporte nacional e avanço nos preços internos do farelo. Segundo dados da SESECS, em julho, o Brasil exportou 1.987.000 toneladas do derivado, a maior quantidade desde junho de 2004, quando as vendas externas somaram mais de 2 milhões de toneladas. De acordo com os dados do CPEA, já os preços do óleo de soja voltaram a ceder nos últimos dias. Segundo os pesquisadores, embora a demanda doméstica para a produção de biodiesel siga aquecida, as indústrias de alimentos estão cautelosas nas aquisições, aguardando os menores preços. Além disso, a demanda externa também se enfraqueceu. Para a soja em grão, os valores apresentaram comportamentos distintos durante a última semana. Os baixos estoques da safra 2020 e 2021, a valorização do dólar frente ao real e a elevação dos prêmios resultaram em alta nos preços em alguns dias. Aline Merladete para o portal AgroLink. Muito obrigado pelas informações. E da soja, agora vamos falar sobre o clima. É que o estado do Paraná está passando por uma séria crise hídrica neste ano, que está afetando diretamente o agronegócio paranaense. Para aprofundarmos estes impactos, a gente conversa agora com o economista do Departamento de Economia Rural, Marcelo Garrido. Inicialmente, Garrido, muito obrigado por esse contato. Como esta crise hídrica, esta estiagem, tem afetado hoje o agro paranaense? A gente está com problemas aqui na questão de hídrica no Paraná já tem tempo, né? Desde o ano passado, praticamente, mais de um ano, que o Paraná, de uma forma geral, já vem encontrando algum tipo de problema com a questão de climática, de chuvas. O agronegócio tem sido afetado de uma forma ampla, digamos assim, né? Sim. E qual a alternativa para amenizar estes prejuízos? Não vejo muitas alternativas aí para amenizar os impactos da crise, né? Tentar aí, digamos assim, mitigar esses danos agora, né? O Estado, na semana passada, o governador de Estado assinou um decreto de calamidade aí para tentar fazer algumas alternativas aí para que melhore, se melhorem aí o atendimento ao produtor rural, principalmente, né? Curitiba, aqui nós estamos aí radicalizando ainda mais a questão do racionamento de água e no interior do Estado não é diferente também. Praticamente, em todas as regiões aí, a gente está tendo problema aí com o abastecimento hídrico, no caso, né? As culturas mais afetadas, assim, seriam, no caso das grandes culturas aí, é o milho, que está sendo bem afetado, e o próprio feijão, que foi bem afetado. Mas, como eu citei anteriormente, toda a cadeia, todas as culturas, de alguma forma, estão tendo aí algum tipo de problema, né? Agora, Garrido, o senhor pode detalhar quais são as culturas mais afetadas por esta crise hídrica? Todas as culturas, basicamente, tiveram algum tipo de problema por causa dessa escassez de chuva, né? Desde a safra de verão, lá com a soja, quando a gente teve atraso no plantio, lá, há um ano atrás, a gente teve um atraso no plantio, depois a gente teve um ciclo que foi pouco afetado, mas foi também da soja, mas, principalmente, agora, no ano de 2021, aí, nós tivemos um problema maior, principalmente na questão do milho, né? O milho perdeu aí, tivemos uma redução grande de produtividade, na produção de milho safrinha, né? Que vem impactado bastante aí o agronegócio paranaense, porque o milho, ele é uma matéria-prima aí para a ração, e o estado do Paraná é um grande produtor aí de carne, de carne suína, de carne de frango, né? E isso tem impactado bastante aí, porque a produção do Paraná aí caiu numa previsão aí de 13, 14 milhões de toneladas na segunda safra, nós temos uma previsão agora aí de pouco mais de 6 milhões. Então, é uma produção aí que foi bastante afetada, né? Tirando ainda as outras culturas, né? Os pastos foram bem, estão bem prejudicados, né? O feijão também foi muito afetado na segunda safra. Então, de uma forma geral, essa escassez de chuva e os problemas climáticos, eles afetaram bastante a produção agrícola no Paraná no ano de 2021. Sim. E existe alguma previsão para que as condições climáticas melhorem o estado? E as previsões aí indicam ainda que no mês de agosto agora, tradicionalmente, o mês de agosto é o mês mais seco no Paraná. Então, a previsão, pelo menos para as próximas semanas aí, não é de alteração muito grande no quadro, né? Estamos acompanhando também o que os institutos de meteorologia estão falando aí da questão do se vai voltar a formar um Laninha ou não. Lembrando que nós já estamos passando por um Laninha, né? Agora nós estamos já no final de um Laninha e pode ser que venha outro, né? O Laninha, na região sul aqui, ele é, infelizmente, ele traz clima seco, ele não deixa a chuva, o regime hídrico ser regularizado, e a torcida aí é que essas previsões aí, elas não se confirmem. Esta, então, a entrevista com o economista do Deral, Marcelo Garrido, falando sobre este estado de emergência em função da crise hídrica que vive hoje o estado do Paraná. E agora, meus caros, nós vamos mudar a pauta para falarmos sobre a peste suína africana, que vem preocupando os produtores de carne suína no Rio Grande do Sul. Inclusive, produtores, criadores e o governo resolveram se unir para impedir a chegada dessa doença. Quem nos conta os detalhes é a repórter Thais Dávila. A ocorrência de peste suína africana na República Dominicana segue mobilizando o Serviço Veterinário Oficial e o setor privado no Rio Grande do Sul. Em reunião promovida pela Secretaria da Agricultura na manhã desta segunda-feira, o presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Estado reafirmou o empenho do setor privado no alerta e orientação de produtores e técnicos sobre os riscos do ingresso da doença no país. Para Rogério Kerber, existe a convicção de que trata-se de um grande desafio. A doença que começou na China se espalhou por outros continentes, entrando inclusive em países com defesa sanitária bem controlada. Por isso, o dirigente informou que todas as orientações sobre biosseguridade estão sendo passadas aos produtores. Kerber disse ainda que o fundo está atuando diretamente em parceria com técnicos da Secretaria e do Ministério da Agricultura, bem como do Comitê Estadual de Sanidade Suína, para o reforço na prevenção. Um dos pontos de preocupação é o ingresso de passageiros oriundos de países da América Central ou mesmo turistas que tenham passado pelo país caribenho. Por isso, passageiros de todos os voos provenientes do Panamá, que chegam três vezes por semana ao aeroporto Salgado Filho, têm a bagagem inspecionada pelos auditores fiscais do Ministério da Agricultura. De Porto Alegre, Thaís Dávila. Muito obrigado pelas informações e nós seguimos falando sobre a produção de energia limpa aqui no Brasil, tema esse que pautou o 20º Congresso Brasileiro do Agronegócio. Durante o evento, o CEO Global da JBS, Gilberto Tomazzoni, destacou que o investimento em economia de baixo carbono é, além de proteção ao planeta, também uma oportunidade dentro desta crise econômica. As mudanças climáticas hoje já estão afetando coisas essenciais, que é a produção de alimentos, a produção de energia, a produção de roupas, enfim, coisas que são vitais para o ser humano. Estão afetando a capacidade do planeta de gerar, de manter, de prosperar. E esse debate, debates como esse, que levam à consciência da importância de uma economia de baixo carbono, da redução dos gases casadores do feito estufa, é fundamental para que a gente possa não só dar uma vida ao planeta, permitir que o planeta tenha condições ainda de produzir alimentos e energia, mas também porque gera uma tremenda oportunidade de desenvolvimento para as empresas, para a sociedade e para os países. Este é o CEO global da JBS, Gilberto Tomazzoni. Reta final do AgroLink News de hoje, a gente atualiza os indicadores do milho. Saca de 60 quilos, abre esta terça-feira, sendo vendida a R$ 100,00 em Cascavel, no Paraná, e também em Alta Mogiana, São Paulo. R$ 99,00 é o preço do milho em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 97,00 em Uberaba, em Minas Gerais, R$ 98,00 em Rio Verde e Goiás. Já em Rondonópolis, Mato Grosso, R$ 85,00 é o indicador do milho, abrindo esta manhã de terça-feira. Com estas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Tchau!